O acidente aconteceu no dia 10 de junho na BR-230, região da cidade de fronteira sul do Piauí. O carro, e que algumas jovens retornavam de uma festa de aniversário, acabou capotando na altura do quilômetro 30. No capotamento, a estudante Samanta Maria Brito, de 22 anos, acabou morrendo no local. Quase um mês depois do acidente, um vídeo gravado de dentro do carro no momento do acidente foi divulgado em redes sociais. Isso pode mudar as investigações. Nós tivemos acesso ao vídeo, esse vídeo serviu para esclarecer as causas que motivaram a perda de controle do veículo. Então, dessa forma, nós observamos que, em determinado momento, a passageira passa a gravar um vídeo em redes sociais e as pessoas todas animadas. E, em determinado momento, nós observamos que a condutora deixa de olhar para a pista, olhar fixamente para a frente, e ela olha para a lateral, olha em direção ao celular. É nesse momento de questão de dois a três segundos, aproximadamente, em que ela volta a olhar para a pista, e quando ela volta para a pista, ela já está perdendo o controle do veículo. E aí, logo em seguida, houve essa... perdeu o controle e logo em seguida, capotamento. E provocou esse acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do veículo já seria responsabilizada pela morte da estudante, mesmo antes da divulgação do vídeo. Agora, as imagens irão servir apenas para comprovar as verdadeiras causas do acidente. Ela era condutora, então ela já tem uma certa responsabilidade, com o vídeo ou não. O vídeo só está servindo para esclarecer os motivos pelos quais ela teve uma falta de atenção naquele momento, o que motivou a perder o controle do veículo e logo em seguida, o capotamento. Observe nas imagens que as garotas cantam dentro do carro. No banco de trás, algumas delas estão dormindo. Tinham pelo menos seis pessoas dentro do carro, acima do limite máximo de passageiros. E quando a motorista olha para o celular, em alguns segundos, ela acaba perdendo o controle da direção. É quando o carro capota. E, infelizmente, uma tragédia acaba acontecendo. E, infelizmente, uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia... Tchau.